Não exige isso. Você capturou a Zona C. Os inimigos pegaram a Zona A. Você capturou a Zona A. Vocês estão com a vantagem das zonas. Eles tomaram a liderança, mas você pode virar esse jogo. Você cortou as zingas do adversário. Isso é incrível! Zona C perdida. Vocês estão com a vantagem das zonas. Zona A perdida. Zona C capturada. A vantagem das zonas é de vocês. A vantagem das zonas é de vocês. Zona C perdida. Seus inimigos não podem matar ninguém se estiverem mortos. A vantagem das zonas é de vocês. Restam cinco minutos. Um bom começo. Continue lutando. Zona C perdida. Os inimigos têm o domínio completo. Zona B capturada. Zona A vantagem das zonas é de vocês. A vantagem das zonas é de vocês. E é por isso que temos esquadrões. E é por isso que temos esquadrões. Você capturou a zona C. Você capturou a zona C. Está tudo dominado. Mantenham a pressão. Mais fora ficaria orgulhosa de você, Arkham. Zona C. Zona C. Zona C. Zona C perdida. Controle total. Os inimigos têm todas as zonas. E aí? ... Vamos lá. Você cortou as asinhas do adversário. Zona C capturada. Zona B capturada. Vocês estão com a vantagem da zona. Zona C perdida. Você capturou a zona A. A vantagem das zonas é de vocês. Um minuto. Zona B perdida. Eles estão quase ganhando. Zona C capturada. Vocês estão com a vantagem das zonas. Porque eles não esperavam por isso. Aí fora ficaria orgulhosa de você, Arkano. Restam 30 segundos. Acabem com eles. Vitória bem lutada. Você lutou por aquelas zonas como um demônio. Me apresente os seus amigos. Preciso de mais gente como você. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto